Salve galera! Eu sou a Almeida e bem-vindos a mais um programa do Trazer na Luz. E que tal falarmos sobre a série Miss Marvel? Você sabe o que você é? Sou uma super-heroína? Passando aqui pra lembrar também que esse vídeo vai ter spoilers. E só pra dar um gostinho da série, sobre o que a série é pra vocês, pra vocês se situarem, eu vou falar um pouco do enredo. A série se passa nos Estados Unidos, em Nova Jersey, onde uma menina chamada Kamala, de origem paquistanesa, é super fã dos heróis da Marvel, principalmente da Capitã Marvel. Eles podem ter razão. Eu passo muito tempo na terra da fantasia. Um dia, Kamala estava procurando alguma coisa pra complementar a sua fantasia que ela ia participar daqueles eventos de super-heróis. E ela acaba achando um bracelete que a sua avó deu para a sua família. Isso é tão legal, era da Nani? Isso é lixo. Esse bracelete pertenceu à bisavó de Kamala. Só que esse bracelete não era qualquer bracelete. Deixa eu voltar a passar. Esse bracelete concedia a Kamala poderes que já tinha no gênio deles. Então, ele só fazia com que esses poderes se manifestassem por meio da Kamala. Kamala ficou muito curiosa com essa situação. Então, ela resolve procurar a origem de tudo isso. Como a bisavó dela conseguiu aquele bracelete? E será que ela era realmente humana? Será que aqueles poderes qualquer um podia ter? Não. Então, Kamala descobre que aquele bracelete é o único meio de um povo vindo de outra dimensão que foi expulso da Terra Natal. Aquele bracelete era a única forma desse povo voltar para o seu verdadeiro lar. Porque aquele bracelete rasgaria o véu entre outro mundo e o nosso mundo. Só que Kamala, junto com alguns peregrinos forasteiros conhecidos como fantasmas pelos seres humanos, eles descobrem que esse portal, se esse portal for aberto, o mundo deles da outra dimensão vai engolir o nosso mundo e vai destruir tudo que é nosso. Então, eles decidem fechar o portal. Então, gente, esse é o resumo do resumo do que é a série Miss Marvel. Essa série me faz lembrar de outra história, real, mas com um final bastante diferente. Inclusive, você faz parte dessa história. Mas para eu contar essa história muito mais interessante, a gente precisa voltar até o começo. Literalmente. No princípio, criou Deus os céus e a Terra e tudo que nela existe. Deus criou o homem para que ele e toda a humanidade tivesse um relacionamento pleno com o próprio Criador. Porém, o homem desobedeceu e ele foi banido do seu verdadeiro lar. E isso criou um grande abismo entre a criatura e o Criador. E agora? Eu virei um forasteiro, eu virei um fantasma, um peregrino vagando em um lugar em que não é meu lar. Como eu posso fazer para voltar para casa? Como eu vou atravessar esse abismo? Como eu vou rasgar o véu que separa este mundo que eu estou do meu lar? Vai ser preciso muito mais do que um bracelete para restaurar essa comunhão que foi rompida pelo meu pecado. Por métodos humanos, isso é impossível. Como é que nós, seres humanos, sujos e imperfeitos, podemos chegar ao mais santo dos santos? Ao mais limpo e perfeito Criador. As trevas não se misturam com a luz. E agora? Aquele leve desespero bate, sabe? Porque a gente não consegue. Moisés! Não consegue, né? E agora? O que a gente faz? Calma, não se desespere. Porque o Deus de misericórdia, o Deus de amor, não deixou a gente sozinha. Não deixou a sua criação desamparada. Pelo contrário, Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Jesus Cristo é a ponte que nos leva para o eterno ar. Ele rasgou o véu que nos separava do Pai. Assim como está escrito em Mateus 27,59 Então, somente por meio do sangue derramado na cruz, aquele sangue perfeito, Somente por meio de Cristo podemos ter acesso ao Pai. Jovem, forasteiro, fantasma, você aí que está me ouvindo, Se com sua boca confessares, Jesus, como o Senhor, e em teu coração creres, Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Assim está escrito na sua palavra, em Romanos 10,9 Então, gente, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, Mande para quem você quiser. Se não, Mande para quem você quiser. Dá aquele joinha, Compartilha nas suas redes sociais. E a gente se vê. Até a próxima. Beijos. Bora lá, que vai dar bom. Essa abertura vai sair top. 3, 2, 1. Oi, gente. Como vocês estão? Eu sou a Almeida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou... Oi, gente. Eu sou a Almeida. Bem-vindo.